Vai, Regi! Vai bater, Regi! Ei, bichona! Ai, meu pé tá doendo! Ai, qual que eu vou sair daqui? Agora você vai ficar aí, nós vamos ficar filmando o dia inteiro. Não, Regi, não tira o pé, se tirar o pé você cai de costas. Tá doendo? Olha pra cá, só um sorriso na câmera.